Bom, vou começar me apresentando, fazer um breve descritivo de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui. Meu nome é Bianca, eu trabalho aqui no Walmart.com há quatro anos. Vim para cá para montar a área do Marketplace, inicialmente como consultora de projetos, para estruturar o que seria o Marketplace aqui dentro do Walmart. E desde então, passei por algumas etapas bastante importantes aqui, o que me levou a escolher esse tema para falar aqui para vocês hoje no site do e-commerce Brasil. Eu passei pela parte de projetos, trabalhei com captação e negociação de parceiros, trabalhei na área de relacionamento com novos parceiros, na estruturação da operação. E hoje eu estou à frente da área de produtos e de tecnologia, pensando aí nas novas funcionalidades e ferramentas que os lojistas podem usar, com o objetivo de usufruir do melhor que a gente tem aqui para incrementar as vendas. Para começar, eu queria entender um pouquinho de vocês, quem tem loja ou trabalha com loja em Marketplace? Só clicar aí no thumbs up. Ah, legal. Esse conteúdo é bastante voltado para o lojista, tá? É um pouco do que eu vivi aí nessa experiência de quatro anos. E como a gente aqui no Walmart enxerga, que a gente vai começar, qual cenário a gente vai encontrar aí nos próximos meses e nos próximos anos. Bom, aqui um pouquinho da nossa agenda, vou fazer uma breve contextualização do nosso cenário, falar um pouquinho do impacto do aumento das vendas que a gente viu aí no último ano e o aumento da concorrência. O que a gente pode fazer para ganhar destaque pensando em saídas alternativas ao óbvio, muito focado na parte operacional, qual que é o impacto da experiência do cliente na marca ou loja, né? Mesmo que seja uma loja, cada um de vocês acaba tendo uma marca própria. E, enfim, um wrap-up, uma conclusão final aí de como a gente pode trabalhar melhor. Bom, os marketplaces, eles estouraram aí, começaram a emergir com mais força em 2013, né? Então, logo que eu comecei aqui no Walmart, eu vi um movimento paralelo nos nossos principais concorrentes, CENOVA, B2W, em 2013 as operações começaram a ganhar corpo e força já de fato no aço, né? Naquele momento, o grande desafio que a gente tinha era o desafio técnico na integração. Então, como preparar as APIs, como conversar com as plataformas, como montar os portais para o lojista, como o lojista poderia operar de uma forma user-friendly, né? Com uma usabilidade bacana, né? E logo no começo, o que a gente percebia, assim, era que para o cliente isso tinha ficado um pouco confuso. Embora o consumidor brasileiro já estivesse acostumado um pouco com a experiência de compra no mercado livre, que nada mais é do que um marketplace, uma grande plataforma em que várias lojas vendem seus produtos. Uma vez que se enxergou isso nas lojas que tinham produtos próprios, como o Walmart, o Extra.com, o Ponto Frio, o Americanos, isso pareceu um pouco estranho, né? Um pouco falha nossa, né? Dos marketplaces de não trabalhar a usabilidade da maneira ideal e um pouco também, né? Pelo vício de não ler atentamente todos os avisos. E aí a gente via muitos consumidores chegando até o nosso saque com dúvidas, né? Nossa, como é possível eu ter comprado um produto no Walmart e receber uma caixa da Sarai? Hoje o que a gente vê é um cenário bastante diferente, né? Só três anos depois, muito rápido, houve um grande crescimento desse mercado e uma adesão enorme ao modelo. Então, a gente fala aí de mil, duas mil, três mil lojas em cada marketplace. E isso realmente se estabilizou como aconteceu nos outros países mais desenvolvidos. Então, as principais lojas de produtos próprios se tornaram marketplace. E viraram grandes portais com um sortimento enorme, não só de produto, mas também de oferta. Eu gosto muito de separar esses dois conceitos, porque agora com o marketplace, mais que nunca se fala em mais de uma oferta para o mesmo produto, ou seja, você tem o mesmo telefone com duas ou três ofertas no mesmo buy-bob. E muito rapidamente, né? O nosso consumidor começou a amadurecer, entendeu o contexto e começar a buçar, já sabe. A gente já percebe um movimento de compreensão de que se está comprando de uma loja X ou Y, qual que é a reputação dessa loja. Poxa, por que comprar da loja X ou Y no Walmart, no Senova ou no B2W? Então, o cenário, eu considero que a gente amadureceu e cresceu muito, muito rápido, né? Em apenas três anos. E aí, essa carinha que os consumidores passaram a enxergar no nosso site e nos demais, né? Então, há uma grande página de produto com mais de uma oferta para o mesmo item. Considerando esse cenário, né? A pergunta de ouro que muitos lojistas fazem aqui para a gente é, poxa, como ganhar destaque agora? No começo, quando a gente falava de 20, 50 lojas, a estratégia de vendas era bastante diferente do que ela precisa ser feita hoje, né? Então, muito do que se fazia já não é o suficiente, né? Então, num cenário de preço comoditizado, então, dificilmente agora a gente tem o mesmo item com uma variação de preço muito grande por um período mais longo, né? De forma perene. A gente vê uma guerra por divulgação muito acirrada. Então, se fala, ah, preciso estar no meu marketing, preciso estar no banner, preciso estar na home. E com o aumento da concorrência, né? A recorrência de participação nesses espaços por lojista tem diminuído bastante. Então, o que a gente percebe é que existe a possibilidade de a gente trabalhar outras alavancas de venda que não as obras. Então, a gente fala, correu um pouquinho de, poxa, o que eu faço para estar na campanha? O que eu faço para estar na página principal? O que eu faço para estar na vitrine? Então, isso hoje, de verdade, está bastante complicado. Imagina o que é gerenciar uma loja que tem mais de mil parceiros? E como trabalhar o conteúdo de cada um? Acaba ficando espaço somente para as ofertas muito, muito agressivas, do que a gente sabe que não é sustentável para cada lojista manter como estratégia de fato. Então, o primeiro ponto operacional que a gente pode trabalhar para ganhar destaque como alternativa é o conteúdo, o conteúdo do produto. O que a gente percebe é que poucas lojas se atentam a isso e poucas lojas param para pensar que o conteúdo é a base do marketing. Então, todo tipo de ação que a gente faz, paga ou não paga, a gente utiliza como insumo de decisão o conteúdo do lojista. E por que a gente faz isso? Porque, primeiro, a gente precisa encontrar esses produtos. A gente está falando de um site com milhões de itens. Então, mesmo que para montar campanhas, a gente usa alguns mecanismos de busca. E mecanismos de busca que varrem as páginas dos produtos, as fichas de produtos, como vocês estão vendo aí esse exemplo, que precisam ter um título bem completo, com qual é o nome do item, a marca. No nosso treinamento, a gente usa uma fórmula super bacaninha para falar sobre o título, que é produto mais marca, mais modelo ou coleção, mais dois atributos. Essa fórmula é infalível para montar título de produto. Ajuda a busca, ajuda o Google, ajuda o consumidor na hora que ele faz a busca por, por exemplo, o smartphone, já vem essas informações, então ele já percebe se faz ou não faz sentido, se aquilo está ou não está dentro do que ele está procurando. Então, é uma fórmula que funciona muito bem. O segundo ponto é a imagem. Então, a nossa recomendação é trabalhar com pelo menos duas imagens, idealmente de três a cinco imagens, mas quanto mais, melhor. Produtos de frente, produtos de lado, produtos de costas, produto embalado. Para algumas categorias faz muito sentido mostrar como esse produto chega na casa do consumidor. Então, as imagens também ajudam bastante na decisão de comprar e nas campanhas, caso a gente opte por trabalhar com esse item numa campanha. A fórmula é produto, mais marca, mais modelo ou coleção, mais dois atributos. Os atributos principais do item. Ficou claro? Show! Vamos em frente. Próximo cuidado que a gente também vê pouquíssimas lojas tomando é com a descrição do item. É super importante que a descrição seja feita com cuidado. Todos esses robôzinhos que a gente coloca para montar e para montar as campanhas, as nossas estratégias, deles leem parte da descrição do produto. Então, é importante que nela tenham todas as informações necessárias para a decisão de compra do seu cliente. O que é esse produto? O que ele faz? Para que ele serve? Quando é necessário? E por que o seu cliente precisa disso? São perguntas muito básicas. Então, ter uma descrição bem montada ajuda não só a ganhar destaque, como uma vez que você tem a exibição, a traduzir isso em conversão em vendas. O cliente ficar seguro de que aquele item que você está vendendo faz sentido de fato para ele. E por último, mas não menos importante, a ficha técnica. Então, quais são os atributos técnicos desse item? Outro ponto que fica muito esquecido e que a gente percebe que tem um impacto grande na conversão. Qual que é o peso do item? Quais são as dimensões do item? Para algumas categorias, para vocês terem uma ideia, a gente trabalha com... A gente percebe que tem uma dificuldade de conversão porque o cliente tem a necessidade de entender qual que é a dimensão do produto montado e do produto desmontado. Porque dependendo do tamanho da peça, ela não passa em alguns elevadores, em alguns corredores, não passa na porta. Então, pouquíssimas empresas têm esse cuidado e isso faz toda a diferença na conversão. Então, a ficha técnica também precisa ser olhada com muito carinho para cada tipo de categoria. qual é o material, como que funciona a garantia, quais são os avisos importantes que precisam ficar claros. Até porque mais para frente a gente vai falar um pouquinho do impacto no pós-venda, para diminuir os contatos desnecessários no SAC e as experiências ruins. Então, resumindo, o conteúdo é importante para a nossa categorização interna. Então, imagina só que fazer o paralelo com a loja física e a loja virtual é legal, é bacana. Então, a gente tem milhões de produtos para colocar nas prateleiras. Imagina que quem está colocando o seu produto na nossa prateleira é uma pessoa que não conhece o seu produto. Então, ela precisa, uma pessoa ou uma ferramenta, por mais que seja uma ferramenta, ela é ensinada por uma pessoa. Então, ela precisa entender o que é o seu item para colocar ele na prateleira correta, para utilizar os filtros corretos, para que a busca funcione, para que todas as vezes que um cliente estiver, de verdade, buscando um item parecido, o seu item, um item similar para que o seu produto apareça. E também é um insumo para a gente montar as nossas campanhas, as nossas coleções, que convertem, remetem em visita e aí, de fato, o destaque que a gente tanto quer que o nosso produto tenha. O segundo ponto, a segunda alavanca, que ainda é pouco explorada, é a condição de frete. Então, esquece que o frete, ele compõe a oferta. Aqui, esse é um exemplo real. Eu escondi o nome do lojista porque o nosso objetivo aqui não é expor ninguém, mas é um super comum isso. Então, uma loja, utilizar um produto e baixar um pouquinho o preço para ter um destaque maior no buy box, mas aí, na hora que você coloca no carrinho ou faz o cálculo de frete, a diferença de valor e de prazo é muito grande. Poxa, isso dificulta muito o trabalho e, de fato, a venda, que no final é o nosso objetivo. Ninguém tem como meta aqui colocar muito produto no carrinho. A gente tem como meta, de fato, a vender. Então, sempre ficar atento. O preço do seu prete, ele faz sentido? Ele está dentro do preço do mercado? O prazo para o tipo de produto que você trabalha está dentro do esperado para o tipo de produto? Isso é uma análise interessante e bacana de fazer também. Porque, dependendo do produto, o senso de urgência do cliente é maior ou menor em relação ao preço. Então, imagina, poxa, o quanto você está disposto a esperar por um sofá e o quanto você está disposto a esperar por uma roupinha de bebê. O quanto o preço de um sofá, a diferença, a variação de percentual de preço de um sofá, impacta na sua decisão de compra em relação a uma roupinha de bebê. Então, fazer essas provocações para poder decidir um pouco melhor qual tipo de frete você vai trabalhar para você ser competitivo. E, assim, no melhor dos mundos, ofereça alternativas. Porque nunca se sabe em qual momento o cliente está. Então, trabalhar com mais de uma opção, ela sempre acaba remetendo a uma conversão muito maior. Alan, eu acabei de ver sua pergunta aqui. Falando sobre um produto que você pesquisou X e percebeu que o mesmo produto é vendido por cinco empresas diferentes, mas ele aparece em cinco links diferentes. Isso pode acontecer, tá? Aliás, por isso que o conteúdo também é importante. Porque a gente utiliza o conteúdo dos produtos para entender que o item, o telefone X da bianca.com é o mesmo telefone X do alan.com. Então, se o conteúdo não estiver completo, se a gente não tiver as informações que nos deixam seguros para garantir que aquele item é o mesmo, a gente não faz o que a gente chama de matching, né? Que é juntar esses dois itens. O conteúdo é super importante para que essa ferramenta funcione corretamente. Tem algumas lojas que pensam que não ter o matching, não ter essa junção é melhor, porque ela não aparece competindo diretamente na caixinha de preço com os demais. Mas pela nossa experiência que a gente tem visto por análise de dado, é que sempre que o produto é apresentado junto, a taxa de conversão e a venda é maior. Verônica, sobre essa pergunta de a entrega pode ter responsabilidade do logista do Marketplace? Olha, eu sei que existem Marketplaces que trabalham com serviço de logística, né? Então, mas por si só, né? O contrato do Marketplace, ele é um contrato de quase que de publicidade, né? De divulgação de uma oferta e pagamento. A logística, ela deve ser contratada pelo logista. Mesmo que a logística que ele contrate seja, de fato, da mesma empresa que fornece o serviço de Marketplace. Como fazer se não tem o código de barras? A gente utiliza o EAM como principal chave para fazer o matching, mas não é uma regra absoluta, até porque a gente sabe que muitos logistas aproveitam o EAM e a gente já teve problemas sérios por causa disso. Então, é uma combinação de vários fatores em que o conteúdo é uma variável muito importante para fazer o matching. E a nossa opção é por ser mais conservador. Na dúvida, a gente não faz o matching automático, mas de qualquer forma a gente tem um time aqui que é dedicado a encontrar matchings que não foram feitos no momento da entrada do SKU, mas depois reverter esse quadro e juntar os produtos. Carlos, procede a informação de que uma única função do Marketplace e Vendeira e as demais? É responsabilidade? Bom, falando em papéis e responsabilidades, Carlos, o papel do Marketplace é basicamente divulgar os produtos e entregar o pedido ao logista. Então, é divulgar os produtos e também realizar o pagamento e a transação. Então, é uma troca de sortimento por pedido. Então, você expõe o sortimento em nosso site e a gente entrega os pedidos para vocês. A parte de postagem, rastreio e etc. é de parte do logista, embora a gente ofereça algumas ferramentas que melhoram e facilitam parte do processo. Não tem quantidade mínima para anunciar. Você pode entrar com o único SKU. No caso de erro de matching, um caso de matching errado e o preço está abaixo do mercado, nós assumimos a responsabilidade e o prejuízo. A nossa postura aqui é normalmente avaliar caso a caso e entender se de fato o consumidor ficou confuso e achou que era uma promoção. Se for, a gente solicita que o logista faça a entrega do produto e a gente faz o reembolso da diferença do item. Mas isso é negociado caso a caso, logista com logista. Enfim, a gente consulta aqui os nossos advogados e a gente observa muito a jurisprudência do PROCON. Entrando, então, mais especificamente nessa parte de atendimento ao consumidor. Gente, atendimento ao consumidor é básico, né? Acho que desde que eu sou criança, acho que esse é o que eu não sabia nada de negócios, mas isso eu escutava bastante até em casa. É básico, mas o que a gente percebe na prática é que isso não é prioridade para a maioria das lojas. E ele se torna um problema só quando ele não é feito direito. Então, é uma tarefa que não exige grandes... Não tem grandes dificuldades, né? Desde que você compra o que você promete. Então, se você anuncia um produto corretamente, se você coloca os atributos desse item corretamente, se você oferece um prazo de frete e cumpriu o prazo de frete, dificilmente você vai ter problemas de atendimento ao consumidor, desde que você ofereça o serviço básico de atendimento ao consumidor. Então, é uma etapa do processo que acaba ficando um pouco de lado e que a gente percebe que hoje a gente está precisando colocar um pouco mais de energia do que a gente gostaria. Então, simples. Sempre atender os prazos de atendimento ao cliente, combinados com o marketplace que você está inserindo. Então, eu sei que cada marketplace tem uma forma de trabalhar o serviço de atendimento ao consumidor. Então, observem bastante o contrato de vocês para que não haja frustração. Então, uma simples dúvida sobre o produto que já foi comprado pode virar um caso de PROCON e aí, enfim, precisar de muito mais trabalho e energia do que precisaria se ele tivesse sido atendido dentro do prazo no primeiro momento. Observem com cuidado o direito do consumidor. Outra etapa também que a gente tem percebido que muitos logísticos não conhecem quais são os direitos do consumidor. Então, de novo, às vezes o barato sai caro. Não querer atender um cliente por um problema X, querer comprar briga por um pedido, às vezes sai muito mais caro do que atender. Então, observe a jurisprudência do PROCON, converse com a marketplace em que vocês estão atuando. Eu sei que todos eles têm um departamento jurídico bastante estruturado e conseguem dar suporte. Então, e atendam as dúvidas, gente. Olha, aqui cerca de 80% dos contatos que a gente recebe são de dúvidas, ou de relação ao espaço do pedido, ou em relação ao item mesmo. Às vezes o cliente lê o anúncio e ficou com uma dúvida. Poxa, vi um sapatinho de bebê a tamanho 3. É 3 anos a 3 meses. Isso é super comum. Como que é o processo aqui, né? Posso falar do nosso. O cliente entra em contato com o nosso site. Nosso site abre um ticket para o lojista, para que o lojista faça interação. Se esse prazo de retorno ao cliente não é respeitado, essa questão pequenininha vira um problema de satisfação do cliente e afeta a recompra dos itens desse lojista. Então, a gente percebe que os lojistas que têm problemas importantes de atendimento ao consumidor, eles começam a apresentar uma queda nos pedidos. Então, isso é bastante complicado. Bom, um minutinho para responder as perguntas. No caso de ter um matching aprovado errado, onde o preço está baixo do mercado, ok. Já respondi. Certo, Rodrigo? Os lojistas que atuam desde o começo estão mais próximos de alavancar a venda? Bruno, não necessariamente, tá? Eu acho que os lojistas mais antigos, eles conhecem melhor o ecossistema e pilotam melhor, de forma geral, essas alavancas que eu estou falando para vocês, né? Porque já aprenderam, já viveram um pouco aí algumas experiências positivas e negativas e o aprendizado faz o sucesso aí. Mas não necessariamente. A gente tem lojistas antigos que caíram bastante e não conseguiram retomar. Se todos os lojistas não teram e-commerce para entrar no marketplace? Não. Não. Tem vários marketplaces que trabalham de forma diferente. Alguns já aceitam o que a gente chama de lojista individual, inclusive, até mesmo sem CNPJ. Cada marketplace tem uma regra. Aqui no Walmart.com a gente exige ainda que seja uma empresa e que consiga, tem alguns pré-requisitos, como entregar no Brasil inteiro, ter um serviço de atendimento ao consumidor para atender os casos mais críticos, enfim. Alguns pequenos pré-requisitos, mas não necessariamente ter um e-commerce. Para traduzir um pouco do que eu falei nesses últimos três pontos, né? E ilustrar o impacto disso, que, na minha opinião, é muito subestimado, 50% das vendas do Walmart.com passam pela busca. E a conversão em vendas de uma visita que passa pela busca é quatro vezes maior do que de uma visita que veio por um e-mail marketing ou por um anúncio fora, etc. Ou seja, eu vejo as pessoas colocando muito mais energia nas campanhas externas do que, de fato, em como fazer a busca funcionar melhor para os produtos delas. Então, esse é um fato bastante interessante. Outro dado que eu gosto bastante de mostrar, um item com uma imagem ruim, né? Quando você coloca lá na busca e aparece uma imagem que não cumpre os atributos básicos, como fundo claro, não tem marca d'água, não tem selo, o produto está bem exposto. Eles geram quase 40% a menos de visualização do que um produto com uma imagem dentro do padrão. Estou falando de uma imagem ótima, uma imagem dentro do padrão. Então, por que isso acontece? Porque a imagem, acho que é a primeira relação que o cliente tem com a loja, com aquele item. E ela passa bastante do profissionalismo que está por trás daquele serviço de entrega do item. E quando o conteúdo está incompleto, quando a ficha do produto está incompleta, ou seja, o cliente já buscou, o cliente já entrou no produto, está prestes a colocar o item no carrinho, a gente vê que a conversão da visita em pedido é 68% menor. Vamos lá. Como é medida a variação de clientes dentro do Walmart, a gente trabalha com a metodologia do NPS, do Net Promoter Score. Então, esse é um dado que a gente utiliza interno. A gente ainda não trabalha com o Review de Seller Externo, mas a gente utiliza para fazer uma série de ações internas, inclusive para dar destaque para alguns lojistas ou não. Por busca, você diz buscadores externos ou no próprio site? O conteúdo, ele ajuda nos dois. Esse dado aqui, de 50% das vendas passam pela busca, é pela busca interna. Mas, se o conteúdo do produto estiver bacana, tanto o Google quanto a nossa busca conseguem ver. Então, se um cliente estiver procurando o seu item no Google, se ele estiver com o conteúdo completo, ele vai aparecer na sua loja, no site do Walmart, com link para o seu item, no site da Nova, com link para o seu item. Ou seja, você vai aparecer como várias alternativas para o mesmo produto. A busca é feita pelo título do produto ou pela descrição? A busca, ela busca não só o título, mas também a descrição e a fecha técnica e outros detalhes, sim. Todos os produtos expostos, no loja confiável, tem mais segurança? O cliente tem mais segurança na compra? Olha, Carla, sobre a segurança na compra no Marketplace. Sim, acaba sendo mais seguro para o cliente, no ponto de vista. Lojas maiores, como tendência, tem um time de análise de fraude mais robusto e mais experiente. E no caso do cliente ser um problema, nós atuamos como intermediador da relação. Então, se a gente não consegue resolver com o lojista, na maioria das vezes, a gente acaba tentando encontrar uma solução entre o Walmart e o cliente. Então, para o cliente acaba sendo mais seguro, se ele está comprando pela primeira vez de uma loja, principalmente de uma loja que ele não conhece. E para o lojista também, porque essa análise de fraude nossa, ela é bem mais complexa e assertiva do que as análises de fraude puramente de mercado. Mais um dado interessante, é que 70% dos carrinhos abandonados do nosso site possuem produtos com frete fora da média do mercado. A gente analisa com muito cuidado todo o funil de compra, toda a jornada do cliente aqui dentro da nossa loja. E a gente percebe que a gente perde muito a venda ao longo do caminho por causa de questões muito simples. Conteúdo, foto, ajuste de frete, de apresentação de frete, alternativa de frete. Então, assim, ainda tem muito da venda para se converter. A gente ainda consegue fazer muito mais com as visitas que a gente já tem hoje. O que a gente percebe é que, obviamente, precisa se continuar investindo em trazer mais visitas para a loja, mas com as visitas que a gente já tem, daria para fazer muito mais vendas se essas questões abordadas aí fossem melhor observadas pelos nossos lojistas. Então, o que a gente percebe no pedir dos ovos? O impacto da experiência do cliente na sua marca, hoje, no marketplace, ele é grande. Então, o consumidor já entende que ele está comprando da loja bianca.com, dentro do Walmart.com. Então, ele já consegue enxergar quais são os outros itens dessa loja, que essa loja vende em um outro marketplace. Então, ele começa já a assimilar qual que é o seu sortimento, e aonde você está presente, qual que é o... que tipo de conteúdo você oferece. Então, a gente percebe que alguns lojistas são referência no conteúdo do nicho que eles trabalham, das categorias que eles trabalham. Então, o consumidor está em dúvida. Poxa, esse telefone é bom ou não é bom para mim? Poxa, deixa eu pesquisar no site tal, porque lá tem a ficha completa, tem todos os detalhes, e eu consigo tomar uma decisão mais segura. Isso vai construindo a relação do seu cliente com a sua marca. O tipo de oferta que você oferece. Então, poxa, é uma loja que tem um posicionamento que está de acordo com o que eu preciso, com o tipo de produto que eu estou procurando. Em cima disso, o cliente vai construindo a imagem da sua marca na cabeça dele. Que tipo de atendimento eu tenho, caso eu tenha uma dúvida, ou eu tenha alguma questão particular aí sobre o meu pedido, né? Se eu quero devolver, se eu quero trocar, não servir, seja lá o que for. Como é que é essa minha experiência? Então, esses atributos, eles constroem a reputação da sua marca como cliente. E o que a gente percebe, turma, é que os reviews, né? Que a gente chama de avaliação dos clientes, eles passam a ter um peso maior na decisão de compra. Se antes a gente percebia um cenário, até então, isso já começou a mudar nitidamente aqui pra gente, em que o preço era o principal fator de decisão de compra, acho que no ano passado a gente teve excelentes cases aí de vendas de produtos com preço muito baixo, mas com uma experiência muito ruim, a gente vê essa balança equalizando um pouquinho, né? Então, poxa, adianta eu comprar um produto super barato se depois a minha experiência vai ser ruim, se eu precisar trocar, não vou conseguir, se eu precisar devolver, eu vou ter que me desgastar com a empresa, enfim. Então, não existe anonimato no marketplace. Bem no comecinho, muitas empresas questionavam isso pra gente, e falavam, poxa, mas eu queria que a exibição da minha marca fosse maior, que ficasse clara pro cliente que ele tá comprando a minha loja. E como a gente não trabalha, não trabalha aqui no Walmart ainda, né? Isso de uma forma muito, do ponto de vista de branding, havia uma ilusão de que isso poderia trazer um anonimato pra loja. A gente não traz, tá? Na nossa caixinha lá de compra, onde tem o preço, vem a discriminação de vendido, entregue e por, e o nome do logista, ele é um link. Quando o cliente clica nesse link, abre pra essa página aqui que eu tô mostrando pra vocês, que tem os detalhes da loja, e tem aqui mais embaixo, veja todas as ofertas dessa loja. Que o cliente consegue encontrar aí todas as demais ofertas daquela loja. Então, o cliente entende sim qual é a loja que ele tá comprando, e cada vez mais, como a gente já viu lá fora, principalmente nos Estados Unidos, né? A reputação e a relação do cliente com aquela marca, com aquele logista, ela começa a se estabelecer, e você ganha a fidelidade dele, não só no marketplace, em que você fez a primeira venda, mas nos demais. Porque talvez hoje seja interessante pro logista comprar o seu produto no Walmart.com. Mas por uma questão de forma de pagamento, ou mix de produto, enfim, em outras variáveis, ele pode optar por comprar o seu produto num outro marketplace ou na sua própria loja. Então, não existe anonimato. A reputação que você vai adquirir por uma forma de trabalho, seja dentro do marketplace, seja na sua loja, elas são convergentes, elas se encontram. E montam só a ideia do que é a sua loja, qual o nível do serviço, e o que você é, o que você significa no mercado, a experiência de compra do marketplace faz parte disso. Não dá mais pra isolar uma coisa da outra. Bom, deixa eu responder um pouco de perguntas aqui, acho que eu falei bastante. em relação à cobrança da comissão sobre o frete, dificulta pro logista sabendo que ele não tem ganho no frete? Poxa, a comissão é acordada, Wagner. Eu acho que tanto faz se ela incide ou não incide sobre o frete. Eu acho que isso é uma questão de um valor que seja honesto, e um valor que seja viável para ambas as partes. A gente percebe que tem logistas que tentam pilotar o valor do frete, porque em alguns momentos a cobrança de comissão sobre o frete não era realizada, então, isso também é bastante polêmico. Eu acho que a negociação comercial, ela tanto faz se incide ou não incide sobre o frete. No final, é ok, cobra a comissão sobre o frete, mas ele pode te cobrar um valor menor. Ou não cobra a comissão sobre o frete, mas no final a comissão sobre o produto é maior. Então, no fim das contas, acaba sendo um pouco da mesma coisa. A configuração do frete dentro do Walmart, ela depende do tipo de integração que você trabalha com a gente, que tipo de plataforma você trabalha. Utiliza o sistema de Intelisporte da B2W, também consegue utilizar no Walmart. Desculpa, eu não conheço esse serviço. Se você quiser depois mandar um e-mail, a gente pode conversar mais especificamente. Produtos religiosos têm uma boa aceitação? Bom, a gente não tem um insumo suficiente para te responder essa pergunta, Carlos. É um produto de nicho, então, a gente não tem dados suficientes para afirmar que sim ou que não. Está muito no começo ainda. Uau, peraí, muitas perguntas. Vamos lá, por ordem. Joias em prata, ter boa aceitação? Tem, Francine. Eu acho que como o desenvolvimento de categorias como mod e acessórios aqui no Walmart, ele foi muito bem feito. Acho que a gente começou a fazer em 2013, 2014. A gente tem uma boa aceitação de joias de prata, sim. A gente tem feito boas campanhas, principalmente dia das mães e dia dos namorados. Prazo de postagem. Cinco dias é ruim? Leandro, depende. Depende do tipo de produto. Dá uma olhada no que seus concorrentes estão fazendo. E, se possível, aplica uma pesquisa nos seus consumidores pra ver o que eles acham disso. Então, depende bastante. Tem lojas aqui que trabalham com 20 dias pra prazo de entrega. E, sei lá, pelo tipo de item, o cliente fica satisfeito. Porque, se ele tivesse que comprar numa loja física, seria muito mais complicado e, talvez, mais demorado. Em casos de cancelamento, troca, etc., o primeiro atendimento é feito ao Walmart. Porém, esse contato, quem faz a interação com o cliente é a loja parceira. Isso, Marta. Todo o front, o primeiro nível de atendimento, ele é feito pelo Walmart. E o nosso time, caso precise de uma interação de vocês, que são os casos que vocês estão aqui, cancelamento, troca, devolução, a gente abre um ticket pra vocês, até pra checar quais são as normas e se o cliente, se você aceita aquela solicitação. Então, a gente intermedia a relação cliente-logista. Esse é o motivo. Ficaria muito confuso a gente dar o telefone do logista pro cliente e, aí, às vezes, o cliente tem o mesmo pedido e tem de mais de uma loja no mesmo carrinho e isso vira uma confusão. Então, a gente tem quase que distribuidores de demanda de saque aqui dentro do nosso site. Leandro. Leandro, cinco dias pra ferramenta, o que eu tenho na minha cabeça, tá? Pra câmera, perdão, pra... Opa, acho que aqui... Mudei. Deu uma enboladinha. Ok. Acho que as principais perguntas são essas. Então, pra finalizar, o que a gente acredita? Que a tendência desse cenário que eu descrevi no começo, a tendência é que os marketplaces cresçam, né? E que esse cenário se agrave pelo que a gente tem visto em outros países. Ou seja, cada vez mais lojas trabalhando em mais marketplaces. A gente tá vendo aí até mesmo lojas de nicho começarem a montarem seus próprios marketplaces. Então, isso vai fazer com que a concorrência fique cada vez mais difícil. Mas, em contrapartida, acho que o lado bom, né? É que o peso da reputação vai... Tá se tornando cada vez maior na decisão de compra do cliente. Isso ajuda muito. Eu acho que alguém me perguntou sobre o que eu acho de frete grato, né? Eu acho que... A... Essa dependência do e-commerce brasileiro com frete grato é muito culpa de nós, lojistas. Que a gente acostumou mal o nosso cliente. Então, o que a gente percebe é que o consumidor já tá começando a fazer um pouquinho de conta que, poxa, vale a pena eu não pagar 10 reais, 20 reais, sei lá, de frete de um produto e correr o risco de não receber o produto no prazo, de não receber o item da maneira correta, de receber uma embalagem avariada. Então, é... Essa é a parte bacana, né? Porque, de fato, as pessoas que vão... As lojas que vão sobreviver e que vão vender mais não necessariamente vão ser aquelas que são os kamikazes do preço, né? Que jogam o preço lá embaixo pra ganhar a concorrência no curto prazo, mas depois tem dificuldades pra honrar o prometido. Então, a gente percebe que há uma tendência a quem trabalha direito, a quem trabalha focado, a quem cumpre as ofertas terem uma participação cada vez maior na venda. E o grande diferencial, de fato, é a qualidade... Vai ser a qualidade operacional, né? Uma vez que a exposição nos canais e nas grandes lojas vai ser quase que universal, estarem em todos os marketplaces não vai ser mais um desejo, vai ser quase que uma obrigação a qualidade operacional vai ser o pulo do gato aí pra ganhar diferencial e conquistar mais consumidores. Ok, vamos lá. Mais perguntas. Slide, impacto dos atributos. Mônica, você se refere ao slide que eu falo dos números de conversão? Então, é isso? Aqui? Aqui? Mais alguma pergunta, pessoal? Verônica, o valor do Marketplace é percentual sobre a venda. Eu sei que tem alguns Marketplaces que fazem variável de acordo com o volume de vendas, não só com as categorias, mas aqui a gente trabalha basicamente com uma comissão variável sobre as vendas por categoria. Rafael Contasco Comercial não sou eu, mas você pode direcionar para mim que eu dou direcionamento aqui dentro da minha equipe. Pessoal, ficou mais alguma dúvida? Bom, ok. Espero que vocês tenham aproveitado aí o conteúdo. Espero que eu tenha conseguido plantar uma sementinha aí na cabeça de cada um de vocês para que vocês pensem como utilizar, como aplicar esses conceitos na operação de cada um de vocês. Varia muito, tá? De categoria para categoria, o tipo de cliente que vocês estão buscando. E é importante lembrar também que tudo é correlacionado, né? Principalmente, resulta na reputação, mas tudo é muito correlacionado. Então, se você tem um produto bacana exposto de uma forma ideal, né? E ele tem uma condição de frete, uma oferta, preço mais frete, competitivo. Não necessariamente mais barato, mas competitivo. Também não fica uma coisa muito fora, né? 20% é mais caro, 10% é mais caro. Uma coisa ali dentro do mercado. Você vai ter uma demanda de atendimento muito baixa, muito simples de atender, né? Então, você mantendo essa operação redondinha, você constrói reputação. Então, escolha aonde investir sua energia, seu dinheiro, seu tempo, para que você monte um ecossistema que faz sentido de acordo com a sua estratégia. Isso aqui é só uma provocação para que cada um de vocês aplique esses conceitos no dia a dia. Bom, fico à disposição. Meu e-mail está aí abaixo, bianca.marau.bomarte.com Adoro conversar, adoro trocar ideia. Fiquem à vontade aí para me contatar. Espero vê-los aí nos eventos do e-commerce Brasil. Estou sempre presente. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade.